Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu porque minha mãe me colocou no jazz, né, e eu morava em Porto Alegre ainda, e ela queria que eu dançasse, eu lembro como se fosse hoje, da professora entregando um cartão, falando, ó, é lá que se compra o body, e ela precisa usar essa roupa, e quando a gente chegou na loja, a menina já falou, ó, a gente não vende roupa pra adulto, a gente só vende pra criança. Eu falei, tá vendo, mãe? Você tá vendo? Esse esporte não é pra mim. Eu fui fazer judô, e aí, é um esporte que eu pratiquei durante muito tempo, mas nunca me cativou. Eu faço judô e treino judô, pra mim, a parte no jiu-jitsu, mas eu tinha um tio que fazia jiu-jitsu, e ele falou, ai, quem sabe ele sempre não vai comigo um dia. Eu lembro que eu fui pra um kimono, parecia um saco, assim, sabe? Não sabia nem como que era o kimono, tinha oito anos. E de lá pra cá, nunca parei, assim. E o jiu-jitsu me deu uma calma, um autocontrole muito grande, assim, que eu bati nas crianças na escola, por causa do bullying, essas coisas. E aí, o jiu-jitsu me trouxe uma paz que... é... um autocontrole, uma autoconfiança. Eu acho que o que o jiu-jitsu mais me deu na vida foi saber ganhar e perder no dia a dia, porque... Um dia você é finalizado, no outro você finaliza, um dia você tá por baixo, no outro você tá por cima, no tatame. E hoje você perde, amanhã você ganha, mas você sabe que amanhã existe um outro dia. Então, acho que foi a melhor coisa que o jiu-jitsu me deu, saber perder e ganhar na vida.